A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos teve no parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Requerimento em comissão de número 2684-2023. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, em Belo Horizonte, pedido de providência para incorporar nos estudos de viabilidade econômico-financeira do Programa de Concessões Rodoviais de Minas Gerais, a isenção de cobrança de veículos com mais de 15 anos. E todos os veículos oficiais dos entes federados nas praças de pedágio das rodovias, que serão objeto de concessão pelo Estado de Minas Gerais. Esse requerimento é encaminhado pelo deputado Marquinhos Lemos, deputado Lelec Pimentel e deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 2685-2023. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre a responsabilidade e planejamento da manutenção das estradas vicinais, que ligam as rodovias mineiras, que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias de Minas Gerais. Requerimento assinado pelo deputado Marquinhos Lemos, deputado Lelec Pimentel e deputado Ricardo Campos. Requerimento em comissão de número 2686-2023. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração de projeto executivo para a construção de um contorno rodoviário no perímetro do município de Raul Soares. Assinem esse requerimento. Deputado Marquinhos Lemos, deputado Lelec Pimentel, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 2558-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem, em V. Exª, que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de valorização dos servidores públicos da rede estadual de saúde, através de melhorias na política de carreira aplicada a esses servidores, bem como debater a inobservância da isonomia entre os servidores, quando da instituição da GARGES. Assinem esse requerimento. Deputada Lohana, deputado Celíncio Introssel, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel, deputado Leninha, deputado professor Cleito, deputado Lucas Lamay, deputado Ulisses Gomes. Requerimento de número 2641. A deputada que subscreve requer a V. Exª, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedido de informações no termo da abaixo. Passa a descrever. No dia 10 de fevereiro, foi anunciado pelo governador, durante a cerimônia em Divinópolis, a retomada das obras do Hospital Regional Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais. Consoante de informações do governo, o hospital contará com investimento de cerca de 40 milhões para ser finalizado. Diante de dias visando o acompanhamento da concretização da obra, solicita-se cópia integral do processo licitatório que ensejou a contratação da empresa vencedora do certame EF Construtora Limitada. Cópia do contrato celebrado pela empresa vencedora e o governo acompanhado de eventuais aditivos. Pronograma completo da execução de obras e respectivo prazo estimado para entrega. número de funcionários contratados pela empresa vencedora para execução da etapa atual da obra. Identificação do responsável técnico da obra e identificação do gestor e fiscal do contrato. Assino esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento número 2663. A deputada que ele subscreve requer que seja encaminhada ao Instituto Previdente do Servidor do Estado de Minas Gerais de Ipseng, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja observado o princípio da eficiência. Estampado no artigo 37 da Constituição Federal, na análise de todos os processos de benefícios cuja competência da concessão pertence a esse Instituto, especialmente no que tange ao processo sei número 2010-01-002-27-083-2023-24, tendo em vista o exacerbado tempo de espera da cidadã com o SOAT relatado por ela ao gabinete parlamentar dessa deputada, devendo-se estender a análise de forma eficiente aos demais processos, cuja morosidade tem causado prejuízo aos segurados. Assino esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de Comissão nº 2734-2023. As deputadas e os deputados que ele subscrevem requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater a possibilidade da federação, federalização da Fundação Ezequiel Dias, Funed, como forma de pagamento antecipado das parcelas de sua dívida com a União. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Frey, deputada Ana Paula Siqueira, deputado André Jesus, deputado Betão, deputado Lelec Pimentel, deputado Leninha, deputado Lohan, deputado Macaé Varis, deputado Ricardo Campos. Requerimento de nº 2763-2023. O deputado que ele subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater a situação dos pescadores profissionais, artesanais, pescadores de fato e de subsistência atingidos por grandes empreendimentos, principalmente no tocante a declarações e documentos que comprovam a situação de pescadores. A atenção do governo, dos governos federal, estadual e municipais a este público. E ao acesso a políticas públicas e ao desenvolvimento da atividade pesqueira em Minas Gerais. Assino este requerimento, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de nº 2871-2023. A deputada que ele subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater a atuação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Assino este documento, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de nº 3012-2023. As deputadas e os deputados que ele subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao debate público sobre o Plano Safra 2023-2024 da Agricultura Familiar do Governo Federal aqui em Minas Gerais. Assino este requerimento, deputada Leninha, deputada Alê Portela, deputada Lencada Silveira, deputada Ana Paula Sequeira, deputada Andréa de Jesus, deputada Antônio Casarante, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Celinho Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Grego da Fundação, deputado Duarte Besti, deputado Lelec Pimentel, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputado Macaé Varice, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Leme, deputada Marli Ribeiro, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleito, deputado professor Wendel, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes, deputado Rodrigues Lopes. Requerimento 3018-2023. Os deputados que subscrevem requerem que sejam encaminhados à Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República em Brasília, à Secretaria Nacional do Planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento em Brasília e à Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em Brasília, pedido de providência para que incorpore no Plano Plurianual do Governo Federal as propostas apresentadas na sétima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de setembro de 2023, que teve por finalidade de debater o processo de elaboração do novo Plano Plurianual PPA da União, que terá vigência em 2024-2027 e que segue em anexo. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater o processo de elaboração do novo Plano Plurianual PPA da União, que terá vigência em 2024-2027. Para conhecimento, assina esse requerimento, deputado Lelec Pimentel, deputado Jean Freire. Deputado Ricardo Campos. Com a palavra, deputado Lelec Pimentel. Presidente, nós pudemos aqui na segunda-feira, era dia do seu aniversário ali, nós, inclusive, o parabenizamos, acolher o ex-deputado Gilmar Machado, o deputado federal Padre João, participaram de Brasília também o secretário nacional de participação, Renato Simões. Um dos encaminhamentos é a realização hoje, às 18 horas, na superintendência do trabalho em Belo Horizonte, um encontro com os movimentos populares, provocados por esta comissão também, e que também, vamos dizer assim, faz parte da comissão de participação popular, tendo atividades auto-organizadas por todo o Estado de Minas Gerais, que acumularam para propostas importantes no PPA. Nós vamos ter, na próxima quarta-feira, dia 12, na Assembleia Legislativa, a chegada dos ministros, nós estamos com a perspectiva que seja em torno de cinco ministros, toda a bancada viajará no avião da FAB, acompanhando os ministros, e aqui na Assembleia Legislativa, terá também um encontro com os catadores. Então, sairemos daqui para a etapa do Seminário Minas Gerais do PPA, que acontecerá no Sesc Paládio, de 18 até as 21h30. No entanto, a abertura para a chegada da delegação, esperamos em torno de mil participantes, estará a partir das 16 horas, para o conjunto dos movimentos, militantes. Então, eu vejo que esta Comissão de Participação Popular cumpriu e cumprirá com o seu preceito de participação na elaboração deste PPA. Quem abriu esta possibilidade do PPA participativo foi o governo Lula, que voltou e voltou com a participação, em que, pese todos os limites da plataforma, as pessoas podem hoje inserir na plataforma as suas propostas, os movimentos e também as plenárias, as formas mais diversas de participação para inserir ali suas propostas e ações, são tão importantes que, imagine, doutor Jean, se a gente prever, por exemplo, a criação de um Instituto Federal lá na cidade de Itaubim. Se não tiver apontado no PPA esta ação governamental, nós não conseguiremos, no próximo quadriênio, incluir essa tarefa, porque o PPA, ele planeja de 2024 a 2027, assim como o presidente Lula, e, infelizmente, vive este último ano da falta de planejamento, que seu predecessor, que agora a gente tem nome, é o inelegível. Este é o legado que a participação popular, no que nós chamamos de accountability societal, que é a participação que vai incidir no orçamento. Então, presidente Marquinhos, fazemos aqui este relato para dizer que, sob a sua presidência, esta Comissão de Participação Popular dá essa grande contribuição para o orçamento participativo da União, e assim o faremos, para o PPAG, que nós teremos sob sua coordenação também, para que a gente possa avançar mais, e que o governo de Minas respeite o planejamento participativo desta Casa. Obrigado. Obrigado, deputado Lelec Pimentel. Passo a leitura dos demais requerimentos. Requerimento da Comissão nº 30, 20, 2023. O deputado que eu subscreve requer, de V. Exª, seja realizada a audiência pública para debater o edital nº 01 da AGSE, de 5 de 8 de 2022, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, SEJUSP, que oferece um total de 270 vagas para agentes de segurança socioeducativo, a fim de esclarecer sobre o número de convocados para a 6ª etapa, curso de formação técnico-profissional, e a eliminação do concurso da grande maioria dos aprovados na 5ª etapa, ferindo o princípio da eficiência econômica estabelecido na Constituição da República. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de nº 30, 19, 2023. Os deputados que eu subscrevo requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providência para que o item 10.8.1.2 do edital nº 01 da AGSE de 5.8.2022 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, SEJUSP, seja retificado, criando cadastro e reserva com todos os candidatos aprovados na 5ª etapa, e que não foram convocados para a 6ª etapa, curso de formação técnico-profissional do concurso para agentes de segurança socioeducativo, uma vez que a proposta inicial do edital estabelece o limite de apenas 20 excedentes para o concurso, que oferece um total de 270 vagas, com a duração de dois anos, prorrogar por mais dois anos, e a eliminação proposta no item 10.8.1.2 desconsidera que, se mais de 20 candidatos aprovados na forma do edital não se apresentar para tomar posse, ou se durante o prazo de vigência do concurso outros agentes socioeducativos se desligarem por aposentadoria ou outro motivo, as vagas remanescentes ficarão sem serem preenchidas, sendo, portanto, o motivo que esse item do edital fere um princípio da eficiência econômica estabelecida na Constituição da República, pois o Estado teria que realizar um novo concurso. Assina este requerimento o deputado Ricardo Campos. Requerimento apresentado pelo deputado Leleque Pimentel. O deputado que subscreve requer de V. Exª seja realizada audiência pública para debater a situação salarial dos professores, monitores e servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, cujos vencimentos estão congelados há mais de seis anos e em desequilíbrio com as demais categorias, sendo ainda vexatória a situação desses servidores mediante a carga horária de trabalho. Assinado pelo deputado Leleque Pimentel. Requerimento do deputado e do deputado que subscreve requer de V. Exª seja realizada audiência pública para debater a efetivação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe, sob o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pedido da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da Criança e do Adolescente. Assino esse documento, esse requerimento, o deputado Dr. Jean Freire e a deputada Ana Paula Siqueira. E o da 214 não vai ser melhor de já? Não, mas não vai ser melhor de já? Eu posso. Obrigado. Obrigado. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater a situação das rodovias MG214 e MG211, especialmente na 214, o trecho que liga o município senador Modestino à Capelinha e a MG211 que liga Capelinha à Setubinha. Assino esse requerimento o deputado Marquinhos Lemos, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel e deputado Ricardo Campos. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passo a presidência ao deputado Ricardo Campos para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 2934-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a municipalização do serviço de saúde mental na capital, em especial a do centro psíquico de adolescência e infância CEPAI, sala das comissões 28 de junho de 2023, deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo agora a palavra ao nosso nobre presidente Marquinhos Lemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a palavratura da ata e encerra os trabalhos.